Item 11, processo 48.500, 63.69.2011.82. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do AI 154 de 2012, lavrado pela SFE, em fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Camassari 2. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade lavrou o alto de inflação no 154 de 2012, contra a CHESF, com aviso de recebimento em 7 de novembro de 2012, aplicando multa total de R$ 1.286.000,00 na fiscalização da subestação Camassari 2, integrante do Sistema Interligado Nacional. A autuação baseou-se em seu contrato de concessão, no artigo 6º, inciso 14 da Resolução Normativa 63 de 2004, com as seguintes não conformidades. Então, o que foi objeto da multa foi as não conformidades N1 e N2, que, em resumo, relata que anomalias identificadas nos equipamentos principais da instalação e na sala de comando, vinculadas às falhas na gestão, inspeção e correção do processo de manutenção e conservação dos ativos da subestação Camassari 2. Essa não conformidade foi calculada uma dosimetria que representa 0,0202% da receita anual da empresa. Em 19 de novembro de 2012, recepcionou-se recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese que Deve-se anular a penalidade por suposta ausência de culpa da CHESF, por a fiscalização não ter motivado as condicionantes regulatórias a qual requer a demonstração da abrangência e gravidade da inflação. Também alega a CHESF que a concessionária segue técnicas preditivas e decide o momento mais adequado de executar suas intervenções com técnicas de monitoramento e de manutenção preventiva. Também alega que o prazo estipulado nas normas internas da própria CHESF são referenciais, ou seja, impróprios, para planejamento das correções e também são monitorados. Não se colocou em risco a confiabilidade dos seus equipamentos. Alega ainda que em um dos casos apontados pela fiscalização, a CHESF não deu causa às anomalias, já que ela tinha contratado para a realização do serviço, o qual foi rescindido unilateralmente, com a necessidade de reinício do trâmite do processo de contratação. Também alega que todas as suas contratações necessitam seguir o rito da lei de licitações, que as ocorrências apontadas pela ANEL já foram sanadas, e por último alega que teria sido impróprio considerar na base de cálculo da penalidade toda a receita operacional da companhia. Em 7 de janeiro de 2013, exercendo o juízo de reconsideração que ele compete, a SFE manteve a multa aplicada. E em 28 de janeiro de 2013, o processo foi amém distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não vislumbra entre as argumentações da empresa nenhuma motivação para a alteração do alto de infração e da exposição de motivos por parte da superintendência, de modo que opina pela manutenção da multa aplicada pela SFE. Então, como relatado, trata-se de fiscalização com foco nos procedimentos técnicos de manutenção e operação da subestação Camassari 2, a qual detectou problemas de manutenção e precariedade nos equipamentos principais da instalação e na sala de comando. Inicialmente, cabe refutar os alegados vícios processuais e a suposta ausência de dosimetria da abrangência e gravidade das infrações. Primeiro, porque a SFE explicitou que a abrangência foi fixada em 6% e motivou esse percentual. Segundo, porque a lei define a base de cálculo como faturamento total e as ponderações foram feitas na apuração da dosimetria. Terceiro, porque a SFE apontou que a gravidade decorre dos efeitos potenciais das falhas de gestão de um ativo essencial à prestação de serviço público. Além disso, não cabe acolher o argumento genérico de que a autuada pode decidir o momento mais adequado para executar intervenções preventivas, quando a SFE demonstrou demora injustificada em se reparar as anomalias, sobretudo pelos citados danos potenciais ao sistema e ao fornecimento de energia elétrica na região. Sobre a atribuição da culpa a terceiros, especialmente por conta de contrato de serviço e repentina rescisão unilateral e recontratação, não se trata de excludente de culpabilidade da obrigação da concessionária. E se ela entender pertinente, pode buscar indenização e direito de regresso desse terceiro, se for o caso. Mas ela não pode alegar a sua falta de responsabilidade no processo, simplesmente porque um contratado seu falhou. Na mesma linha, este colegiado e a Procuradoria Geral já afirmaram reiteradamente o entendimento de que o rito da lei de licitações não excepciona para fins regulatórios as empresas públicas de economia mista. Inclusive, esse tipo de gestão em processo punitivo de natureza análoga já foi objeto da súmula 013-2010. Ademais, não identifico desproporcionalidade nas multas, pois elas envolvem riscos potenciais e eventuais se nisso podem gerar efeitos sistêmicos. Assim, não cabe reduzi-la nem convertê-la em advertência. Passo, então, ao dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CHESF, em face do alto de inflação 154-2012, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 1.286.367, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CHESF, em face do alto de inflação 154-2012, lavrado pela SFE, mantendo a multa de um valor de R$ 1.286.37,53. Presentados.